Chegou aqui, eu vou começar neste carro as películas Sun Carbon Premium que chegaram os modelos que chegaram pra mim agora, dá uma olhada aqui ó essa é a G5, 99,9 de rejeição, 91 de rejeição de R, 6.7 da visibilidade é o G5 tá com o mesmo tom e a ótima visibilidade, chega o 15 aqui ó é o G15 com 87 de rejeição, 99,8 de rejeição de UV as duas cara, com as mesmas características, são a Sun Carbon Premium e o carro que vai receber essa película hoje é a Peugeot 208 olha que carro lindo, tá? é o Peugeot 208, acabou de chegar pra mim aqui então você que é instalador, quer pôr um ótimo material no carro do seu cliente e quer dormir tranquilo, com ótima qualidade e tecnologia Sun Carbon Premium é uma linha já alta performance da Sun Protect alta performance que vai mudar toda a característica aí da sua loja vai ganhar muito mais, valeu galera, vamos lá Kao! Ja! D